Fala, 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 fala um pouquinho aí, segura aí, Lex Meu, vizinho tá aí na porta, aí, bravo, reclamando de... Fala, moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um... Fala, pessoal, o vlog de hoje, tô aqui com uma galera Aê, exatamente, tô aqui com a Virginia, tô aqui com o Jumzão Tô aqui também com a Carolzinha, Rafa e Letícia Tenório Gente, o negócio é o seguinte, chamei elas aqui pra quê? Pra fazer uma brincadeira muito legal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante Que, no caso, é o Marco Polo fora da piscina Então, nós já fizemos ali, ó, na piscina várias vezes, né, muitos desafios relacionados ao Marco Polo E muitos deles, vocês curtiram bastante, pegou milhões de views e tal Então, eu decidi fazer aqui fora da piscina, na quadra Então, como que vai funcionar essa brincadeira? Simples, vai ter o pegador vendado, que pode ser eu a primeira rodada Aí, eu sou o pegador, eu começo lá na cesta, tá? Lá na parede Aí, eu vou começar a gritar, Marco! Aí, vocês... Polo! Marco! Polo! Polo! Exatamente, aí... Polo! Marco! Polo! Tá, enfim, gente Então, aí, eu vou pegar, vou ficar fazendo isso e tal, até eu pegar alguém Quem eu pegar, vai ser o pegador, tá bom? Então, esse é o vídeo, essa é a brincadeira Quero pedir pra vocês 100 mil likes, 100 mil joinhas é a meta Tem que ter 100 mil joinhas Tem que ter! Tem que ter 100 mil joinhas, tá bom? Então, lembra aí também de se inscrever no canal pra gente chegar a 24 milhões Mano, quando chegar a 24 milhões... Pedra a força vai pitar o cabelo Tá, cor que vocês mandarem Eu duvido Vou fazer a votação lá no Insta Eu acho que tem que ser igual todo mundo já disse Eu vou pegar e vou pintar da cor do carro Porque quando eu andar... A cor que eu pintar o cabelo, eu vou pintar o carro Então, eu vou andar como se fosse... Como se fosse um capacete, entendeu? Por favor, tudo menos vermelho Vai ser louco, vai ser louco Então, galera, divulga muito aí, tá bom? Segue aqui nas redes sociais Vai lá também no meu canal de futebol Que, ó, esse mês vai ter vídeo, tá? Já tá com 100 mil inscritos Então, vai lá se inscrever E é nóis, tá bom? Então, vamos começar Eu vou contar E aí a gente começa a brincadeira 25, 26, 27, 28, 29... Marc! Boa! Boa! Marc! Boa! Marc! Boa! Ai, vou fazer alguma coisa Marc! Eu corto logo o meu escudo na frente Marc! Boa! Boa! Marc! Boa! Boa! Nossa, velho Ai, oi, 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 oi Que, oi, oi Que é minha bunda Vamos lá Vamos lá Boa! Boa! Marc! Para! Nossa, que não... Ufa! Marc! Boa! Ah! Boa! Boa! Caraca, quase que eu me enriqueci Tome! Eu vou correr, eu só vou parar em alguém. Vem, então. Marco! 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 Passa, é muito difícil! Marco! Pegue alguém! peguei alguém não, você foi vestido do Beyblade peguei fui vestido do Beyblade mesmo pisou em mim, pisei em você bom, ok peguei o Joãozão nossa senhora, eu sou um baita caçador um baita caçador e agora vamos lá a rodada do João Vitor, partiu vamos lá, conta até 10 e vem 1, 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 4 4 4 4 5 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 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 13 14 14 15 15 16 17 18 18 19 19 20 20 20 20 20 21 22 21 22 20 outra gente se a gente faz um festa e como ele fez dias mais enfim tá brincadeira é eu espero que vocês tenham curtido pelo menos o começo brincadeira né ficou é bem legal essa brincadeira bem massa mesmo difícil demais você viu a sentada servir aquela hora que até na hora apertou sua bunda bom enfim gente vocês viram é que foi bem legal é fora a hora que a rafa ficou colocando um dedo na boca é isso tá deixando muito 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 like é então 100 mil joinhas no vídeo 100 mil tá lá e se lembra de se inscrever no canal para chegar 24 milhões mano imagina que da hora quando chegar e o meu cabelo estiver da mesma cor do carro vermelho se for vermelho eu com capacete vermelho e carro vermelho é dourado cabelo dourado com carro dourado branco cabelo grisalho carro grisalho eu quero avisar o que eu quero fazer um tiozão mas aí eu vou vir a tio aí eu vou andar com o eu vou te falar de afonso vou falar de afonso o afonso o afonso o afonso é o tio afonso bom enfim então ó segue a gente nas redes sociais segue lá segue lá segue lá e um grande beijo para vocês estamos juntos com vocês valeu falou aí tchau a galera não sai do vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui são vídeos bem legais e eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar demais então clica cá para vocês poderem assistir vai ser muito divertido vai ser muito massa então clica fechou